Olá, tudo bom? Meu nome é Mônica e hoje eu vim compartilhar com vocês os 10 livros que eu pretendo ler ainda esse ano. É claro que pra dar conta eu fiz uma mistura, né? Então vão ter livros maiores e menores também. Então se você gosta de vídeos com dicas de livros, eu já te convido a curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal, porque aqui toda semana a gente conversa sobre a leitura. O primeiro livro que eu separei pra mostrar pra vocês é o Oliver Twist, do Charles Dickens. Esse livro eu já comecei a ler, mas tô bem no comecinho. Eu gosto muito do Charles Dickens, eu já li dele em Grandes Esperanças e Um Conto de Natal, e eu adoro o jeito que ele conta as histórias, sabe? A narrativa dele é sempre muito envolvente. A história aqui do Oliver Twist parece bem triste, mas eu espero que tenha um final feliz. Pelo que eu tô vendo aqui, a gente vai conhecer a história toda da vida dele, porque a gente já começa com o nascimento dele. Infelizmente a mãe dele morre no parto e ele já nasce órfão. Bem, aí ele fica num orfanato, é super maltratado, sabe? Super mal alimentado. E ele vai conseguir um trabalho de aprendiz. Mas pelo jeito, os maus-tratos só vão continuar, mas eu vou acompanhar essa história até o final e eu acho que eu vou gostar. Aí aproveitando que outubro é o mês do Halloween, eu separei pra ler O Médico e o Monstro. Esse livro aqui eu já sabia que eu ia ler desde o final do ano passado, porque eu separei ele no meu desafio de 12 livros pra esse ano. E aí, no decorrer do ano, eu descobri uma novela do Robert Louis Stevenson, que é o autor desse livro, que é O Clube dos Suicidas. Então eu vou fazer esse combinho. Vou ler O Médico e o Monstro e essa novela também. O Clube dos Suicidas eu não tenho edição física, vou ler pelo Kingdom Unlimited. Se você assina esse programa, eu já recomendo que você baixe o livro também. E ele vai contar a história de um grupo de homens que eles se reúnem e todos têm intenção de se matar, mas não têm coragem de fazer isso. E aí duas pessoas vão se infiltrar nesse grupo pra investigar o que tá acontecendo ali e acho que vão acontecer várias descobertas e eu tô bem curiosa pra ler. Então primeiro eu vou ler O Médico e o Monstro e em seguida O Clube dos Suicidas. O quarto livro é A Casa da Alegria, da Edith Wharton, que acabou se tornando uma novela na minha vida. Por quê? Eu comecei a ler esse livro em março, mas parei. Porque eu tava lendo outros livros ao mesmo tempo e eu acabei perdendo o fio da meada mesmo da história. Então como eu tava gostando bastante, eu resolvi parar e retomar a leitura quando eu tivesse mais tempo. Então quando eu decidi parar pra decidir quais livros eu iria ler até o final do ano, eu falei, não, eu tenho que pegar lá A Casa da Alegria e ler de uma vez. Esse livro eu também vou ler pelo Kingdom, está no Kingdom Unlimited também, se você tem interesse e vale a pena ler. A história vai falar da Lily Bart, e ela é uma jovem solteira, tá por volta dos 28, 29 anos, se não tô enganada. Então na época, no início do século XX, ela já tava sentindo aquela pressão, né, que ela deveria se casar. Ainda mais que ela queria ter uma boa vida. E na realidade ela não tinha posses pra isso, então ela precisava de um bom marido. Então toda essa atmosfera a gente vai encontrar no livro, que se passa em Nova York no início do século XX. E não podia faltar nessa minha lista Dostoiévski, porque eu decidi que esse ano eu iria ler livros menores desse autor. Porque eu já tinha lido Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov, só que eu sempre ouço falar desses livros menores dele, né, novelas mesmo, e as pessoas comentam muito bem também deles. Então esse ano eu já li Adócio e O Sonho de Homem Ridículo. Essas duas histórias, elas vêm numa mesma publicação da Editora 34. Se você tiver interesse em ver, eu vou deixar aqui o card com o vídeo que eu fiz que tem aqui no canal. Então pensando em continuar lendo essas histórias mais curtas do Dostoiévski, eu escolhi ler O Eterno Marido, que é uma história que eu já tô de olho faz tempo. E eu descobri, adivinha, que tem no Kingdom Unlimited? Bom, o que eu sei é que vai ter um encontro, né, do marido que já está viúvo, com o amante da esposa. Então eu fico só imaginando que Dostoiévski vai trazer, né, os diálogos que ele vai trazer nessa história. Eu tô bem curiosa pra ler e devo ler em breve e contar aqui pra vocês num vídeo no canal. Bom, agora eu tenho uma edição física aqui, um livro pra mostrar, que é a biografia do Leonardo da Vinci. Esse livro também faz parte do meu desafio de 12 livros pra esse ano, e é o livro que eu separei pra novembro. Eu tenho tido cada vez mais interesse por biografias, aqui até vocês vão ver que tem o do Hitler. Esse ano eu li também a do Sir Richard de Francis Burton, que também tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui no box de informações. E espero que ano que vem eu leia mais biografias ainda. E nada também, né, melhor do que ler a história de um gênio da humanidade, né, gente? Então eu tô muito interessada, muito curiosa por ler essa biografia. Sem contar que a edição é muito bonita, assim, sabe, super bem feita, um dos livros mais bonitos da minha estante, assim, sem dúvida nenhuma. E deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, tem figuras, algumas pinturas, né, reproduções de pinturas do Leonardo da Vinci. A diagramação de leitura é muito boa, ó, a famosa Mona Lisa aqui. Tô super animada pra essa leitura. Bom, vamos agora pro sétimo livro, que é uma peça de teatro de William Shakespeare. Eu separei o Rei Lier pra ler. Eu comecei o ano relendo Macbeth, e há pouco tempo eu li Othello, que, aliás, também tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo, caso vocês queiram dar uma olhadinha. E eu perguntei, acho que até no Instagram, qual peça de Shakespeare o pessoal gosta, e me indicaram o Rei Lier, e eu tô bem interessada também em ler, acredito que eu vou gostar bastante. Vou confessar pra vocês que é um desafio, sim, ler peça de teatro pra mim, sai da minha zona de conforto, ainda mais no Shakespeare, né, que tem uma linguagem, assim, bem diferente do que a gente tá habituado, assim, atualmente. Mas eu confesso que, quando eu termino, assim, me dá uma sensação muito boa e vontade de ler mais. O oitavo livro também faz parte do meu desafio de 12 livros pra esse ano, e é Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Eu comprei esse livro, só que o e-book dele, então tá no meu Kindle, e eu tô muito animada pra ler, gente. Eu já ouvi falar que é um dos melhores livros da nossa literatura, então, assim, eu tô super curiosa. Não sei nem por que eu deixei pra ler só em dezembro, né, aguentar, assim, essa ansiedade. Não pesquisei nada a respeito, sabe? Não quero saber muito da história, porque eu já ouvi falar que é uma história que surpreende a gente. Então, eu quero passar por todas essas descobertas durante a leitura. Agora, os dois últimos livros que eu separei pra ler também são menores. Um é de Contos, do Tchekov, que é uma escritora, assim, que eu adoro. Eu adoro a escrita dele. E o que eu separei é Impermaria, número 6, e Outros Contos. Esse livro me foi recomendado, e só por ser Tchekov, assim, eu sei que eu vou gostar. E, por fim, eu separei um livro que é super comentado, super falado, e eu nunca li, que é Cartas a um Jovem Poeta. Esse também é bem curtinho, acho que é o mais curtinho de todos aqui que eu mencionei. Então, eu acredito que eu vá conseguir concluir essas 10 leituras que eu comentei aqui com vocês. Bem, então eu coloquei, de bônus, dois livros que eu vou fazer o possível pra ler. Eu só não coloquei porque eu não queria que fosse uma coisa, assim, corrida, sabe? Que são livros de escritoras, assim, que eu gosto muito, então eu quero ler com a devida atenção. Então, se der, eu vou ler também O Professor, da Charlotte Brontë. A Charlotte Brontë que escreveu Jane Eyre, né? Ela é mais famosa por esse livro. E eu amo aquela história, gente. Eu tenho um amor por aquele livro. Eu sei que muita gente não gosta, não acha nada demais, mas eu lembro, assim, de eu estar lendo o livro e adorando, e toda, toda, assim, envolvida com aquela história. Eu tenho muito carinho por Jane Eyre. E, lógico, eu não espero tanto desse livro, Professor, mas eu quero muito ler. E o outro livro que eu vou fazer o possível pra ler também é de uma escritora que eu gosto muito, que é a Lígia Fagundes Tênis. Esse aqui será uma releitura. Chama-se As Horas Nuas. Essa edição aqui eu comprei num cebo há muito tempo. Eu li também, acho que, mais de 10 anos, com certeza eu li essa história. Então, não lembro muito bem, assim, eu lembro que vai contar a história de uma atriz, que ela tem um gato, mas não lembro muito da história. Lembro de ter gostado. Mas eu tenho certeza que essa releitura também vai ser muito proveitosa. E se eu não ler esse ano, com certeza, comecindo ano que vem, eu leio. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das minhas escolhas. E eu queria saber de vocês qual é aquele livro que você faz questão de ler ainda esse ano. Aquele livro que é a sua prioridade. Eu agradeço muito se você ficou até aqui assistindo o vídeo. E eu te espero num próximo aqui no canal. Até lá. Tchau, tchau.